Música Salve, salve fazendinha! E aí gente, vocês estão curiosos para saber qual foi a decisão da nossa fazendeira? Eu também estou muito curioso, mas antes disso nós vamos conferir tudo o que rolou na sede. Solta aí direção! Música Hoje tem churrasco, bora vem! Salve família, mais um dia aqui na fazendinha, vamos curtir o dia de sol que hoje tem piscina, tamo junto! Valeu! Bom dia gente, como vocês sabem hoje aqui está bem tensa a casa, estamos na semana decisiva e eu conto muito com a torcida de vocês. Obrigado! Bom dia fazendinha! Hoje eu estou muito nervosa gente, porque eu vou ter que decidir esse paredão, essa roça. Tamo junto! Valeu! E aí, está chateado comigo ainda? O que você acha? Olha, eu acho melhor você não ficar não, tá? Porque eu pensei bem, vou te falar, com certeza eu não vou votar em você. Não me passou muita confiança não, a amizade dela, sabe? Estou achando que ela só está fazendo um joguinho comigo, tipo, para não ser votada, entendeu? O que tem de linda tem de indecisa. Música Ai, animar esse povo, todo mundo parado. Ô! Gente, vambora! Que que é isso? Vocês estão parados nessa casa, não é nada, só quer ficar na piscina. Que que é isso? Ó, eu tenho uma ordem aqui, tá? Eu tenho que causar. Música Eita que a mulher endoidou de ver gente. Eu falo que o fazendão faz isso com a cabeça dos nossos peões, principalmente na semana de votação. Mas calma, calma, porque agora nós vamos entrar ao vivo, lá na sede, direção. Por favor, me joga na sede. A gente vai falar com eles agora. E aí, fazendinha! E aí! Tudo bem, irmão! É, fazendinha, mas chegou a hora de falar sério. Eu sei que vocês sofreram muito com a indicação dessa semana. Nós acompanhamos tudo daqui de fora. Mas o jogo tem que continuar, né, gente? Então eu vou pedir para a nossa fazendeira, a mandinha, dê o seu voto e a sua justificativa. Ai, sério, tá sendo muito difícil pra mim. Até agora, praticamente, eu ainda não tinha decidido o meu voto. Mas, assim, eu vou votar nessa pessoa porque eu achei que, na real, ela só se aproximou de mim por interesse. Morri! Entendeu? Não era de verdade. E eu acabei me iludindo no meio do caminho. Achei que essa pessoa é a minha amiga, mas na verdade não é. Então o meu voto vai ser na Mara. É o quê? Segura aí, gente. Segura aí, direção. Bota pra mim, bota pra mim. Mas olha, por essa nem eu mesma esperava. Que loucura! É fogo do feno! É fogo do feno, gente! Eu falo que o fazendão faz isso com a gente, mas me bota na sede de novo. Felipe, vamos dar continuidade. Seu voto! Então, meu voto vai no Luiz porque é uma questão de afinidade mesmo. Eu não tenho problema com ninguém aqui dentro da casa, mas preferi escolher por afinidade. E o Luiz é uma pessoa que é mais quieto, mais na dele e não tem muita afinidade. É só isso, não tem muita justificativa, não. Como é que é o nome dele mesmo? Luiz, seu voto! Eu não sabia em quem votar, mas depois dessa, né, vai o voto pro Felipe. Já não é muito pra cara dele mesmo? Indicada também vota a Mara, seu voto e a justificativa. É, então, eu não tenho muitas opções e ao longo desses dias eu me aproximei muito do Luiz. Como eu não posso votar na Naja, eu vou votar no Felipe. Olha que reviravolta esse jogo! Eu estou perplexo! Naja, minha filha! Quem é Naja aqui? Tá maluca? Você só se aproximou de mim pra não ser indicada. Todo mundo viu! O Brasil viu! O Brasil tá vendo! Eu errei! Não é Naja, é uma falsa... Eu não quero saber mais de você! Você é uma ridícula! Ridícula! Vai daqui, garota! Ai, que gêna, mas eu tô aqui. Vai ser expulso. Você vai voltar! Você vai voltar e vai ganhar o BBB! Porque o Brasil tá com a gente! Tudo pode acontecer aqui na Fazendinha! É! Fogo no feno! Fogo no feno, gente! Mas olha, nós precisamos de você para definir esse voto, essa indicação. E aí, gente? Quem deve permanecer na casa? A Mara ou o Felipe? Dê seu voto aqui nos comentários, tá? Que a sua participação é muito importante para o programa! Gente, agora um abraço pra vocês! Muito obrigada por terem acompanhado até aqui! Não sei se vão dar continuidade com o meu salário, então não sei se vou continuar apresentando o programa. Nem sei se vai ter mais o prêmio ou a Fazendinha. Mas dê o seu voto! E é isso, gente! Um beijo e tchau! Foi muito difícil pra mim decidir. Na verdade, eu tô decidindo até agora. Vocês são um casal? Vocês são um casal do reality? Não sou, não! Mas tudo bem! Vamos em quem votar. Eu quero muito ganhar esse prêmio também. Entendeu? Porra, mano! Tem que ir na mão do cara! Você tá adorando? Porra, mano! Você é um voto, mano! Isso aí, amiga! Isso, Luiz! Tem que vibrar! Eu achando que tinha só duas pererecas dentro de casa. Olha o que apareceu aqui na Fazendinha. Tá vendo isso, gente? É uma perereca real. Jesus! Luiz, vai matar a perereca! Mata essa perereca! E não me passou muita confiança, sabe? Da amizade que ela tem por mim. Eu acho que ela só quer ser votada, entende? Eu não consigo levar isso a sério! Música 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 Gente, esse com certeza foi o vídeo mais doido que eu já gravei aqui para o canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei! Espero que eu tenha ganhado esse prêmio, né, gente? De verdade, tô precisando. E é isso, amores. Um beijo! E se inscreva no canal, deixa muitos likes. Tamo junto! Tchau! 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 Tum, 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 tum.